Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, quem nos fala é o Daniel, é o criador desse canal Já comprou uma rosa no deserto e com 3, 4 dias ela ficou assim? Ou está ficando toda amarela? Então no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais porque quando a gente compra uma rosa no deserto Poucos dias depois ela fica amarela e o que fazer? Certo? Vamos para o vídeo? Então antes do vídeo começar, chama a vinheta Então meus amigos, estou com duas rosas no deserto aqui, tenho uma que está bacana demais Está bem saudável, bem verdinha E temos essa daqui Que começou a amarelar Está vendo que ela começou a amarelar por completo Mas tem flores, tem botãozinho E aí você me pergunta, Daniel O porquê acontece isso com a vinheta rosa do deserto, não é em todas? E o que devem fazer? Várias perguntas que a gente tem lá no Instagram Também vá lá, siga a gente Deixe sua pergunta lá, manda a foto para a gente da sua plantinha Que a gente vai também trazer aqui para a gente Tentar arrumar uma forma melhor para você lidar com a sua plantinha Quando acontece essa situação Então o pessoal manda muito para a gente lá, manda a foto Tem uma pessoa que mandou para a gente, um inscrito Lá da Bahia, falou Daniel, comprei minha rosa, deu 3, 4 dias Ela está toda amarela, cara O que eu devo fazer? Você vê que essa está bacana Da mesma época E porém essa daqui amarelou por completo Então vamos lá A primeira explicação do porquê uma rosa do deserto faz isso Como essa amarela por completo É a forma de como você armazenou ela Assim que trouxe ela do hipermercado Ou comprou em uma floricultura Ou até mesmo com um vendedor na rua Trouxe para casa E aí Não deu os cuidados de vidro para ela Ela amarelou Porque sentiu alguma coisa O ambiente Ou estava na sombra Dentro de casa Ou você colocou no sol Direto, já foi direto para o sol Ela foi e começou a sentir Dar o primeiro sinal que não está bem Primeiro ponto Segundo ponto Você não deve se preocupar com ela Você vai pegar aqui Essa parte do cálice dela Vai apertar Se estiver durinho Igual esse daqui Não se preocupe com ela Porque ela está saudável Ela está bem Você vê que essa aqui também está bem durinha Então a planta está bem O problema foi só armazenamento Então ela sentiu muito E ela começou a soltar as folhinhas Solta Todas começam a amarelar Dois pontos Outro ponto importante De repente você molhou demais Se molhar ela demais Ela vai sentir bastante Se você deixar ela úmida De repente o vaso não tem uma vazão boa E aí ela Por algum motivo acumulou água aqui Então ela vai sentir um pouquinho também Então é um processo que tem que ficar muito ligeiro com ela Não colocar direto no sol Mas Daniel A rosa do deserto Por que eu não coloco no sol? A rosa do deserto Todas essas rosinhas Que a gente vê bonita aqui A não ser que sejam Pessoas que cultivam em casa Em pouca escala Se for em muita escala Ela vem de estufa Ou de viveiro Então é Um processo muito complicado A adaptação dela em casa Se ela vem de viveiro Você sabe como é que é Aqueles viveiros gigantes Que não Entre as luzes Pouquíssima luz do sol É controlada E estufa também Então tudo Temperatura controlada Quando ela bate no ambiente Que é o nosso ambiente Então ela vai ter a dificuldade De se adaptar a vento Sol Calor Temperatura baixa Também pode fazer isso nela De repente não está muito Quente Então ela se sente também E começa a soltar as folhinhas Então É um ponto que você Vai ter que lidar com ela Trouxe A rosa do deserto Deixe em meia sombra Vai devagarzinho com ela É bem provável Que ela vai cair todas as folhas Para se adaptar Então não quer dizer Que você perdeu a rosa do deserto Ah tá Assim eu vou jogar fora Não Não jogue fora Sua rosa do deserto Está saudável Porém Começa a tomar Uns cuidados De leve Para ela Poder voltar A se adaptar Aos pouquinhos Então você Tira essas folhinhas Que estão nela Se quiser deixar cair Também não tem problema Mas se você quiser adiantar Você tira todas Já vai ajudando No processo dela Retirou todas as folhas Antes de mais nada Você vai me perguntar Por que essa ficou assim Essa ficou assim Porque ficou no sol Ela levou um sol muito forte Eu acabei esquecendo dela Não esqueci Deixei em um canto Que eu pensei Que não ia estar sol Então quando eu voltei Ela estava muito 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 No sol Essa caixa Então de uma hora Para outra Ela amarelou Está vendo Tirou as folhas Ela está bacana Vai soltar algumas folhas Algumas ainda vai Você vê que essa daqui Está um pouquinho amarela Então ela vai soltar ainda Mas as demais não Porque está bacana Então o solo está um pouco Molhado Está beleza Não tem problema Porque está quente Agora Daniel O que faço Após eu fiz essa Tirei as folhinhas dela Seca, murcha O que é que eu vou fazer Você vai adaptar ela Aos pouquinho De leve Colocando No sol Solzinho leve Solzinho da manhã No final do dia Quando ela estiver adaptada 100% Igual essa daqui Não estou dizendo Que essa está adaptada Mas vê que ela está verdinha Está bacana Acostumou no sol Não caiu nenhuma folha Pode levar ela para o sol Porque ela está excelente Vai estar uma planta Hábitat A ser cultivada no sol Mas Daniel Você falou um ponto Toda planta que eu trago Da estufa Ou de viveiro Ou do mercado Ela fica assim Não Tem muito viveiro Muita estufa Que deixa a planta Mais hábita A ser cultivada No ar livre Não é todos Mas tem Uma das melhores formas De comprar planta É de quem cultiva Se a água Se a água Cultiva a planta Você conhece a pessoa Que cultiva a planta Rosa do deserto Tem o próprio cultivo Tem várias pessoas No canal Que tem o seu próprio cultivo Essa É uma das melhores Compras que você vai fazer Porque a planta Está adaptada Ao ambiente Que você vai ter Na sua casa Próxima Então Mas se comprou A plantinha assim Não se preocupe Ela não vai morrer Você vê que ela ficou Bonita de volta Só toma uns pequenos cuidados Vá devagarzinho com ela Não se apavore Ah Investi 30 reais 40 Ou até mais Numa plantinha Putz Ela morreu depois Não se preocupe com isso Que ela não vai morrer Só toma uns cuidados De vidro Tire O que for preciso Mude ela de lugar Que você vai ter Sua planta Show de bola Combinado Esse foi o vídeo Que eu queria trazer Para vocês hoje Muito obrigado a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo Abraço